Olá, boa noite. No ar a última edição desta segunda-feira do repórter NBR. Quase 287 milhões de reais vão beneficiar mais de 85 mil escolas espalhadas por todo o país. Os detalhes nós vamos saber ao vivo com a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o dinheiro foi repassado por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e é referente à primeira parcela do programa Dinheiro Direto na Escola. O dinheiro deve ser usado para pequenos reparos, como o conserto de um vazamento e para a compra de bens de consumo e bens permanentes, como lâmpadas e carteiras. E é o próprio diretor da escola quem gere esse recurso, ou seja, quem decide onde esse dinheiro deve ser aplicado. O repasse vai beneficiar mais de 21 milhões de alunos em 85 mil escolas de todo o país. O programa Dinheiro Direto na Escola foi criado há 22 anos para dar assistência financeira às escolas públicas da educação básica e, assim, promover melhorias na infraestrutura física e pedagógica das unidades. Roberto, voltamos com você. Muito bom, Luana. Obrigado pelas explicações aí para a gente. O atendimento à população ribeirinha da Amazônia é um desafio para o poder público. Muitos moram em locais distantes das cidades e o transporte só pode ser feito por barco e, às vezes, a viagem pode levar dias. Para atender essa população, navios da Marinha Brasileira percorrem a região desde 1984. Acompanhe na reportagem. Quatro navios hospitais que atendem a população ribeirinha da Amazônia que não tem acesso a médicos. Só em 2016, mais de 40 comunidades foram visitadas, cerca de 5 mil pessoas atendidas e 40 mil procedimentos realizados. A nossa missão é trazer o atendimento médico odontológico para as comunidades ribeirinhas, principalmente as mais afastadas dos grandes centros, preferencialmente as com menos de 800 habitantes, que têm bastante dificuldade de acesso à saúde. Então, muitas vezes, é a única oportunidade no ano, a gente procura passar duas vezes por ano em cada comunidade, às vezes é a única oportunidade que eles têm de ver um médico ou um dentista. A Maria é moradora da região e diz que se não fosse o navio, ela e sua família teriam que andar muito para encontrar atendimento médico, já que o único posto de saúde da cidade foi destruído pela enchente. Se tem essa oportunidade aqui de ter clínico, dentista, palestra, tudo é muito importante para a comunidade. Já a Rosana garante que se não fosse o atendimento do navio, eles ficariam sem ir ao médico. A gente muitas vezes não tem acesso, né? A dificuldade de ter acesso ao dentista mesmo, ao clínico. Então, assim, eles vindo para cá, é uma... assim, se torna fácil para a gente, né? Não ter que se deslocar até a cidade. Então, assim, para mim, no caso, é muito importante por conta da facilidade e o acesso. E os navios da Marinha não fazem apenas o atendimento de saúde. São oferecidos também em serviços previdenciários. Eu vim da entrada no auxílio maternidade, né? Como eu já corri atrás por aqui, não deu certo, né? Aí eu estou tentando fazer com ele para ver se eu ia conseguir também, né? Esses navios iniciaram o trabalho de atendimento à população em 1984. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou os navios e disse que eles levam vida e esperança para a população amazônica. Ela é a frota da esperança, esse é o navio da esperança, porque esse navio, ele provê vida, ele provê qualidade de vida. Esse navio, essa tripulação da Marinha, ela é, de um lado, a concretização do sonho de generosidade de Rondon. E, segundo lugar, hoje, aqui, nós vimos na prática o espírito de Rondon, da generosidade, do apoio, da integração, não é? Da aceitação do outro, da preocupação com o outro, que fazem parte de algo que é fundamental para todos nós, solidariedade. Rondon, citado pelo ministro nessa matéria que acabamos de assistir, é Cândido Mariano da Silva, conhecido como Marechal Rondon, um dos patronos do Exército Brasileiro, que viveu entre os anos de 1865 e 1958. Rondon é reconhecido por atuar em prol dos povos indígenas e do sertão brasileiro. Era geógrafo, cartógrafo, botânico, etnólogo, antropólogo e ecologista. Em homenagem a ele, as Forças Armadas criaram o Projeto Rondon, iniciativa que estimula a participação de estudantes universitários no atendimento às populações com baixo índice de desenvolvimento humano. Água para o sertão nordestino. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, vistoriou as obras de transposição do Rio São Francisco, que foram retomadas após a troca da empresa que conduz os trabalhos. A previsão é de que tudo esteja pronto até o ano que vem. A retomada das obras do Eixo Norte do Projeto de Transposição do Rio São Francisco trouxe esperança para a empresária Maria Ezete. Para ela, a água vai trazer oportunidades para a região. Essa transposição, além de estar beneficiando atualmente, ela vai ficar beneficiando muito a nossa região, porque quem mora na zona rural, vão ficar com água suficiente para animais, para fazerem trabalhar, para terem o dinheirinho do dia a dia deles, que tem muita gente que tem vontade de trabalhar, mas não tem o suficiente que a água, né? As obras da etapa 1 do Eixo Norte tinham sido paralisadas ano passado, após a empresa responsável declarar que não tinha condições de continuar o projeto. Depois de nova licitação, o governo assinou ordem de serviço no fim do mês passado, autorizando o reinício das obras. Em Penaforte, no Ceará, o ministro da Integração Nacional vistoriou o reinício das atividades e afirmou que a água deve chegar ao reservatório cearense de Jati até o início do ano que vem. Recursos garantidos, assegurados, obra prioritária do governo federal. Esta é a obra mais importante de recursos hídricos do governo federal. Portanto, asseguro e tranquilizo a população local de que, ao momento do início das ordens de serviço dadas nos últimos dias, agora continuaremos a todo vapor, avançando e cobrando da empresa, do consórcio vencedor que cumpra com os prazos. Com a retomada das obras, as contratações de trabalhadores estão em curso e a expectativa é de que, no pico das atividades, o número de carteiras assinadas chegue a 2 mil. Rony Edson Alves trabalhou por quatro anos em etapas da transposição do São Francisco. Agora busca uma nova oportunidade. Mais uma vez estamos aqui em busca de oportunidade de emprego. Por conta da movimentação das obras que estão retomando, estamos aqui entregando currículo nas portarias da empresa para ver se consegue mais uma vaga. A água do São Francisco vai chegar ao Ceará após percorrer o oeste de Pernambuco, passando pelos municípios de Cabrobó, Terra Nova, Salgueiro e Verdejante, até chegar à Pena Forte. O eixo norte da transposição é dividido em três etapas e conta com 94,92% das obras finalizadas. Para agilizar o trabalho, serão abertas várias frentes simultâneas. Ao final das obras do eixo norte, cerca de 7 milhões e 100 mil pessoas serão beneficiadas em 223 municípios. Há nove anos, o Wilson saiu do município pernambucano de Verdejante, rumo ao vizinho Salgueiro, para montar uma pizzaria. Com a retomada das obras, ele acredita que o movimento vai novamente aumentar. Vai reaquecer novamente a economia, que nós estamos esperando por esse momento. e com certeza vai melhorar, vai aumentar os empregos também na cidade. Não só nós ganhamos como empresário, como renda, mas aumenta também os empregos, então ganha muita gente. Esta edição termina aqui. Para rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho